Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Graças a Deus, cada dia, novas e novas experiências que nós alcançamos na vivência de tudo quanto a vida nos possibilita Sabe aquelas coisas mais chatas que acontecem, que te irritam, que te desagradam, até mesmo que te ofendem? Estas coisas estão instigando você a melhorar, a se superar Se não fosse estas coisas que são degraus, nós não conseguiríamos subir Faz parte da evolução, faz parte da evolução Não temos como evoluir se não vencer estas dificuldades, estes desafios É como uma criança na escola, eu sempre trago essa referência Porque de fato a gente entende a vida melhor quando nós comparamos com uma criança que está sendo alfabetizada Todos os dias o professor passa lições novas e cobra daquela criança a sua capacidade Desenvolver essa capacidade, assim somos nós Então você que se depara com seus problemas, que eu sei que tem, como eu tenho e muitos Ué, eu os vejo como oportunidade de exercer a minha capacidade criativa, realizadora, transformadora Lembre-se das palavras de Jesus, você é o Deus, o Deus que tem o poder de transformar a sua vida Lembre-se que o poder dado a nós é para ser exercido em nós, não para exercer nos outros Como infelizmente nós vemos muitas pessoas que sempre apontam o dedo, encontram os erros nos irmãos Mas não olhem a própria trave que está no olho dele Lembra da frase de Jesus? Não olhe o argueiro no olho do teu irmão e sim a trave que está no seu que é necessário você tirar E você é esse Deus que pode tirar sim, a sua vida é regida por você As transformações vêm de você e é você que faz o seu mundo melhor Por isso, creia, creia que há um Deus e esse Deus se manifesta dentro de você Pelas as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos Ok? Combinado ou entendido, compreendido? Vamos fazer a nossa prece Hoje vamos ouvir nosso irmão José Roberto Alonso Que ele diz o seguinte Cuidado com alimentos falsos Mas o que é isso? Alimento falso? Sim, o que são alimentos falsos? São aqueles produtos alimentícios Você chega no mercado e vai olhar alguns alimentos que dizem Alguns produtos que estão ali expostos nas prateleiras Olhe lá, produto alimentício Então não é alimento, é um produto alimentar ou alimentício Então, meu irmão, nada melhor do que ir à feira para descascar o seu alimento Do que desembrulhar Eu acho essa frase maravilhosa Prefira descascar do que desembrulhar Descascar é aquilo que vem da feira Desembrulhar é aquilo que vem do mercado Bom, vamos fazer a nossa prece Passar a palavra ao Espírito José Roberto Alonso Agradecido, Senhor, por mais um dia O que desejamos desse dia é Que tenhamos a paz, a sabedoria e a força Pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor Queremos, Senhor, alcançar a paciência A compreensão e também a prudência Queremos ver além das aparências os teus filhos Como tu mesmo os vês E assim, Senhor, não vê-se não bem que há em cada um deles Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia E guarda a nossa língua de toda maldade Para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma Que sejamos tão bons e alegres Que todos aqueles que se aproximarem de nós Sintam a tua presença Reveste-nos de tua beleza, Senhor Para que no decorrer deste dia Nós possamos te revelar a todos Que assim seja Amém Amém, amém e amém Graças a Deus Graças a Deus Bem, prestemos atenção às palavras deste Espírito Que traz a sua bagagem de conhecimento Conhecimento esse que é adquirido No decorrer de todas as suas existências no plano físico De todas as suas reencarnações O que somos hoje É nada mais, nada menos Do que a somatória de todas as reencarnações que nós temos Por isso É possível enxergar O grau de conhecimento de cada um Pela postura que ele tem diante da vida Quando a pessoa, ela é muito desesperada Você percebe que ainda precisa alcançar mais e mais experiência Quando há um equilíbrio Aí você percebe que aquele Espírito adquiriu o equilíbrio Por todo o conhecimento das vidas anteriores Olha um Chico Xavier Olha um irmão Bezerra de Menezes A sua postura diante da vida A qual já teve Que já passou aqui no mundo físico A última como Bezerra E olha tantos outros Espíritos Que diante da dificuldade Não baixa a cabeça Pelo contrário, ergue e vai em busca das soluções Eu gosto muito Inclusive tem até um filme na Netflix Da irmã Dulce Diante das dificuldades de servir as necessidades Daqueles pobres sofredores lá em Salvador Ela trabalhava mais, se empenhava mais Até deixar esse legado Hoje tem um grande hospital Que serve a tantas pessoas Graças a uma senhorinha Que não esmoreceu diante dos desafios Então esses exemplos nós temos que pegar para nós Para a nossa vida Sim, diante do desafio A qual nós enfrentamos Vamos dar a palavra que é entendido por todos Diante do problema que você enfrenta É o momento que você mostra A sua capacidade, a sua segurança A sua confiança em você Para você vencer esse problema E dar seguimento à sua evolução As suas conquistas maiores que estão por vir O problema hoje é te preparando Para uma grandiosidade do amanhã Então se o problema Você o ver como maior que a sua capacidade Você não estará se preparando Para algo grande que está para chegar A sua vida Tenha certeza disso Tenha certeza Não são palavras de Júlio Não, são palavras de Cristo Jesus Fora ele que disse Eu venci até mesmo a morte E vocês da mesma forma vencerão Palavras do mestre Jesus Nosso guia, nosso chefe Nossa referência Nosso mestre A palavra agora é da espiritualidade José Roberto Alonso Temos que tomar cuidado Com as músicas que escolhemos Sempre Cada uma delas cabem Nos ambientes em que elas estão Entendimento É importante Pois cada uma delas Nos arremetem As vibrações Ao qual Elas foram criadas Por isso é preciso Prestar atenção Em todas as coisas Que fazem parte Da nossa vida Estarmos atentos Observamos Que muitos irmãos Sofrem com muitas alergias Muitas alergias Que do nada Aparecem Mas será que é do nada Prestemos atenção A nossa alimentação Alergia provocada Por algo que nós Introduzimos no nosso corpo Principalmente os alimentos Industrializados Até mesmo os molhos Os temperos Industrializados Provocam alergias Na corrente sanguínea Causam furúnculos Causam feridas Causam inflamação Nas artérias Criam varizes Criam úlceras Varicosas E às vezes Não percebemos É o hábito De ir ao supermercado E pegar tudo pronto Tudo pronto Misturado Achando que com isso Vamos ganhar tempo E como são utilizados Temperos Industrializados Que dilatam a língua Para que possam sentir o sabor Percebam que as pessoas Estão tendo muito câncer Na língua Muito câncer Na boca Prestem atenção Ao que vocês colocam No prato de vocês Quando nós passamos Esses chás Depurativos É para desintoxicar O organismo Processos alérgicos Irritações Percebam que as pessoas Estão com muitas vermelhidões Pelo corpo Vêm e vão É o sistema imunológico Enfraquecido Que já vai provocando As reações E com isso Vai impregnando Nos órgãos Onde vai provocando Um processo crônico Quando você cuida Da sua alimentação Você está cuidando Da sua saúde O alimento não é Para encher a barriga É para nutrir Os órgãos E aliás Quando vocês estão comendo Não se deve beber nada Ou bebe antes Ou bebe depois Mas junto Está errado Isso é influência Da mídia Dos que querem vender Ficam associando Coisas O melhor líquido Para se beber É a água A água Tem que estar Sempre à mesa Constantemente A água Tem que fazer Parte do seu dia a dia Desde que você Acorda Aqueles que tomam Os bons goles D'água Logo pela manhã Não tem problemas Estomacais Nem digestivos Sabe-se que A língua E as glândulas Sublinguares Elas cuidam Da imunidade Do estômago Cuidam Do sistema digestivo Quando você Amanhece Com a boca amarga Aquele é o remédio Para o seu fígado Para o seu estômago Para o seu intestino O corpo Assim produz É só você Tomar alguns goles D'água Apenas isso Percebam Por que sempre Indicamos Para você Sempre deixar Um pouco D'água Ao lado Da cama Facilita Tanto a ação Dos espíritos Que durante A madrugada Colocam Os fluidos Nas águas Quanto Para você Logo ao acordar Tomaram Os goles D'água Antes de qualquer Coisa Você sabe Que o trabalho De prevenção É o que Mais efeito Faz Na sua Longevidade É o que faz Com que você Tenha uma saúde Melhor Faz com que você Tenha uma vida Mais saudável Você sabe Quando você Come frutas Todos os dias Você Dificilmente Tem doenças Respiratórias Quando você Pega uma gripe O seu corpo Já está imunizado Imediatamente Com pequenas ações Naturais Você consegue Eliminar Essa ação viral Aliás Aliás Os vírus Fazem parte Da vida O que não pode É a proliferação O que não pode É ter Vírus demais Dentro do nosso corpo Assim como as bactérias É o que provocam A digestão O que não pode É ter demais Isso está errado Isso mostra Um desequilíbrio É como a natureza Quando tem animais Demais Em determinada região Eles destroem tudo Mas quando o meio ambiente Está equilibrado E a natureza Se encarrega disso Por isso que se convivem Animais carnívoros E herbívoros Eles controlam O meio ambiente Controlam o fluxo Da vida Inclusive Por ser humano Por isso que precisa Se entender A razão da existência Da vida Dos animais Assim como Da vida Das plantas Que do mesmo jeito Que um animal sangra A planta Também Sangra Não se pode Ser hipócrita Com as críticas Daquilo que não se conhece Antes de sair Indefis Ou acusações Do que quer que seja A vida No ar A vida Na água A vida Em todos os meios Inclusive No fogo Desconhecidas Do ser humano Mas que a ciência A ciência Pesquisa Pesquisa Essas partículas Que entram Em combustão Que se multiplicam Onde há oxigênio No planeta Terra A vida A vida Dos micros Aos macros Organismos Nas células Aos maiores animais Da Terra Como as maiores Árvores da Terra São seres Em desenvolvimento São seres Que têm vida Se não Houver O equilíbrio Se multiplica Demais Se não Colher os frutos Eles caem E suas sementes Vão criar Mais árvores Se não Foram Os pássaros E os seres Humanos Para comerem Os frutos Todas Essas Árvores Também Se multiplicam Demais Criam Uma densidade E causam Problemas Gravíssimos Ao meio ambiente Assim como Nos rios Nos mares Se não Houver O equilíbrio Entre as espécies Daquela Que se alimenta Da outra Como as árvores E buscam Os nutrientes Na Terra Que têm vida Os micro Organismos Como os Plânctons No mar Como os Corais Somente a ignorância Do ser humano Ser humano Muito ignorante É que entra Nas críticas Sobre A vida Para que o ser humano Consiga viver bem Ele precisa Ele precisa Conhecer Os alimentos Que a mãe natureza Lhe oferece Dentro do ciclo Natural Da evolução Dentro das necessidades Que cada corpo Tem E o corpo Ele se adequa A evolução Do espírito Aquilo que o espírito É Um dia Vós todos Alimentareis Apenas De fluidos Muitos Chamam De luz Mas são Fluidos São alimentos Poderosos Que estão No ar Que criam A vida Como o calor Cria a vida Como a luz Cria a vida Tudo é um processo De evolução Para você curar Suas alergias Você precisa Conhecer Um pouco Disso Para você curar A sua circulação Você precisa Conhecer Um pouco Disso Precisa Estudar Sobre os alimentos Seus formatos Suas cores Todos eles Se parecem Com os órgãos Todos Se parecem Com os órgãos Para que você Não erre Para que você Não erre Das folhas Dos frutos Das raízes Dos micro-organismos Das proteínas Das vitaminas As orientações Que passamos Para que você Acerte na sua alimentação Acertando a alimentação A sua saúde Se renova Tomem cuidado Com os falsos alimentos Principalmente A soja A soja Não se deve dar Nem para animais Nem para os animais Elas são cancerígenas Não se deve Consumir soja Não se deve Utilizar-se Óleo de soja Não se deve Comer nada Que tenha soja E muito menos Oferecer aos animais A soja É apenas Uma planta Que foi Trazida Para a terra Para poder Ancorar Mais nitrogênio Ao solo Apenas isso Para fertilizar O solo Não serve Para os humanos Não serve Para os animais E vocês sabem Que a maioria Dos salgadinhos Que vocês usam Que vocês compram Tem soja E ainda tem Um corante Alaranjado É cancerígeno É cancerígeno E todas essas coisas Que imitam sabores São cancerígenos É assim Que aparece câncer Após os 40 Os 30 Agora Os 20 Principalmente Os jovens Que consomem Salgadinhos demais O câncer Aparece mais cedo Os mais antigos Pouco ouviam Falar dessas doenças Porque comiam Um alimento Mais saudável Então prestem atenção A opção A opção É ficar saudável É o que nós passamos A vocês Que Deus os abençoe Obrigado Obrigado Meu irmão espiritual José Roberto Alonso Pelo conhecimento Com as informações Que recebemos Fiquemos mais atentos Quando formos ao mercado Quando você for ao mercado Dá uma observada Observa bem o que come Sabe A indústria Alimentícia Ela quer vender Claro Ela quer vender Claro não Está errado Vender Sem a preocupação De que aquele alimento Realmente vai fazer O bem A população É algo que Não deveria existir Mas existe Então cabe a nós Cabe a nós Sabe Você quer saber O que está comendo Vê lá a descrição Do que tem no produto Leia lá É muito chato Ficar lendo aquilo Mas de que vai formado Esse produto Muitos produtos Tem o que Tem Aromatizantes Corantes Açúcar em excesso E aí E aí Bom Com conhecimento Nós nos libertamos Dessas armadilhas Armadilhas alimentícias Cuidado Bom Passamos a palavra Então Agora Ao mundo espiritual Ou melhor Ao estudo Ao estudo Sobre a espiritualidade O quadro Que é Tão importante Nesse programa Que é Sala de concentração Intercâmbio mediúnico Nós aprendemos Que isso é Uma sintonia Vibracional É como Nós ligarmos O rádio E acertarmos A frequência A sintonia Das estações De comunicação Essa comunicação Vem do mundo espiritual E cabe a todos nós Estarmos aptos Para estabelecer Esse contato E fazer com que Esse contato Vibracional Permaneça O tempo necessário Para que todos nós Possamos ser socorridos Todos nós Possamos ser orientados E todos nós Possamos seguir a nossa vida Em paz Mediunidade É a soma dos sentimentos Com os nossos pensamentos Em tudo aquilo que a gente faz Desenvolver a mediunidade É fazer caridade Mas não fazer caridade Por um tempo E depois cobrar a mediunidade É justamente Essa modelação De sentimentos Que vai criar Esse lastro De amizade Com os espíritos Com os espíritos Que nos acompanham E passam A se vincular A todos nós No nosso dia a dia Aprendemos Que mediunidade Trabalho espiritual É sempre pela Amizade Que o médium Tem com o espírito As suas encarnações Todas as suas vidas É como nós Que estamos ligados A nossa família Que amamos Nossos pais Nossos irmãos Nossos filhos Companheiros E companheiras De jornada Esposa Marido Esses que tem afinidade Que nos completam E que sabem As nossas necessidades E nos ajudam Assim são Os espíritos Amigos Que se fazem Presentes Dentro dessa Boa vibração Que todos os Trabalhadores Se colocam Para poder Ser esse instrumento Esse instrumento De canalização Vibracional De ligação Entre os mundos E para que o médium Desenvolva Essas habilidades É necessário Sempre que dele Haja sinceridade Na sua alma Em tudo Que fizer O médium Vai se moldando E ele vai Corrigindo As suas falhas À medida Em que a ação Do bem Vai ocupando O maior tempo Da vida dele Proporcionalmente Cada um De nós Vai Se engajando Dentro dos graus De afinidade Dentro da vibração E a vocação Que cada um Se coloca Nesse plano A realizar Por isso A sinceridade De alma É fundamental Ao trabalho Que se faz Por isso Diante das provas Que cada um Enfrenta As certezas Que nós temos É que nos fazem Aqui Acertar Nós rogamos Aos bons espíritos Que se façam Presentes E que estendam Essa vibração A todos Quantos Estão nessa Sintonia Que possa Haver cura Que possa Haver paz Que possa Haver Amor Em todos Esses Corações Que assim Seja O programa Madrugada Com Deus Tem o objetivo De despertar Em você Essa força Que está Adormecida Se você tem Um problema Tenha certeza É porque Você precisa Despertar Para o poder Que está Armazenado Em você Está lá No arquivo Você arquivou O potencial Que você tem As experiências Que você já passou Em vidas passadas Então por intermédio Desse bate-papo Descontraído Logo pela manhã Você desperta O poder Que você tem Você é um espírito Então nada Na matéria Pode ser maior Que a sua capacidade Lembre das palavras De Jesus O espírito Ao vir ao plano físico Está pronto Mas a carne É fraca Então queremos E podemos vencer A fraqueza Da carne Cabe a você De fato Crer Sabe As religiões Falam de fé Resumindo O que é fé Se não você Acreditar Em você A fé Se manifesta Na crença Que você tem No potencial De realizar De fazer De executar De vencer Acredite Deixe Deus Se manifestar Em você Deixe Deus Se manifestar Em você Como? Acredite Que você é capaz De vencer Assim Esse Deus Onipotente Onipresente Onisciente Se manifestará Nos teus atos Nos teus pensamentos Creia nisso Creia Bom Amanhã estaremos de volta Ó O convite está aí Seja você Seja você um propagador Das mensagens Dos espíritos De Deus Inscreva-se No canal Dê o seu like Compartilhe Por que não? Vamos compartilhar Vamos sim Espiritualizar A humanidade Você não deseja Uma humanidade Mais espiritualizada? Então vamos começar O que eu desejo Eu tenho que começar Aí eu desejo Que o mundo Seja de flor Então comece Plantando uma flor Uma rosa Em sua casa Mas eu sozinho O mundo tem Oito bilhões E daí Se um começar Pode contagiar Mais uma pessoa Essa outra Pode contagiar Mais uma Então já são três E assim por diante Então acredite Nunca espere Faça Eu te convido Vamos espiritualizar A humanidade Amanhã estaremos de volta Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você De você De você Legenda Adriana Zanotto